Aquela lama? Aquela lama? Não consegui segurar nela. Ava não? Tive que alargar assim um bocado e já ia meio atirar para fora. E a respeta ficou assim. Foda, né? Sim, mas está um trem. É aquele mosquito só que mete nojo. Agora o resto está bom? Aquela não agarra mesmo nada, não. Foda, né? Foda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.